E aí galerinha, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Jackson, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Unbox do canal Caixa um pouco pesada, um pouco grande né Comprei aí de outro colecionador via Mercado Livre Ele anunciou no grupo do Patrick, se eu não me engano Algum grupo de dinossauros aí do Facebook E acabei adquirindo, já estava de olho nessa figura no OLX, mas a figura sumiu E acabei reencontrando ela aí no grupo do Facebook né Já vi que está muito bem embalado né, cheio das fitas aqui E é pesado também, creio que esteja bastante plástico bolho aqui né Vamos dar uma olhadinha Queria se cuidar com estiletes, objetos pontiagudos Sempre aviso nos meus reviews, nos Unbox Sempre é bom avisar né Gostei, além dessa caixa que vem por fora, vem um outro papelão por dentro também Cheio dos papéis assim ó, de revista eu acho né Então muito bem embalado, muito bem protegido Olha só, aos poucos a figura vai aparecendo Então pessoal, apresento para vocês o Brachiosauros da Papo galera Cara, ele é gigante, gigante Muito legal, muito legal Cara, sensacional Enfim Ficando feliz Por ter essa representação da Papo né Realmente ele é bem grandão, mais do que um palmo Mas, fiquem atentos aí né Vocês que estão vendo esse Unbox, fiquem atentos aí no canal Que o mais breve possível eu vou trazer um review dessa figura Fui Perdeu algum vídeo do canal? Não se preocupe Vai aparecer aí na tela algumas indicações de vídeos que fiz de algumas figuras da minha coleção E para não ficar de fora das novidades Se inscreve aí no canal E também não se esqueça de seguir nas redes sociais Arroba JP Actions No Twitter Facebook E Instagram E aí